Agora temos que botar o novo Que é de sofá Isso é basicamente a mesma Porcarina Certo que ganhamos um Cezé de Sama Aí troca! Nós simplesmente vamos abrir mão do nosso plano dentário Adeus plano dentário Sentar e nantar Por que? Verece de interesse Uau uau Obrigado! Perdi o Wakanda agora TOTO MUNDO MORRENDO Vagabundo